Nós temos vários boletins de ocorrência aqui de proprietários de empresas que vendem chope e que algumas pessoas estão fazendo a compra do chope, porém não estão devolvendo às chopeiras e nem pagando o valor. Então são alguns boletins de ocorrência que nós já estamos investigando para identificar essas pessoas que estão cometendo esse crime de apropriação indébita. Algo diferente, quem imaginaria problema com chopeira aqui em Pato Branco e dando até polícia na parada, né doutor? Sim, cada hora aparece um crime novo, um jeito novo de praticar crimes e agora mais esse aqui que nós já estamos investigando. E não estamos falando de fato isolado então? Não, nós temos pelo menos cinco boletins de ocorrência aqui de empresas diferentes. É apropriação indébita, o senhor trata como se doesse o crime? Sim, o crime seria apropriação indébita, pois a pessoa, ela recebe a chopeira, a vítima entrega a chopeira mediante o termo de comodato ali para posterior pagamento do chope, mas essas pessoas que fizeram a compra acabam sumindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.